O Brasil ainda é muita commodity. Se ele é muito commodity, acho que o governo brasileiro já tentou várias vezes, eu até participei na época de um projeto que era Food from Brazil, que falava muito em relação a isso. Assim como tem o café da Colômbia, assim como tem vários outros, até a própria carne, tem sempre ligado a origem, uma marca e tudo mais. Eu acho que é um momento que o Brasil ainda não amadureceu. Como a gente tem muito commodity realmente, como que às vezes um produtor de milho vai se diferenciar? Então, hoje tem várias formas, até onde você pode ter condições de, através da genética das plantas, você ter o milho com mais amido ou menos amido. E na hora da compra isso faz muita diferença. Um trader, quando ele vai comprar, ele analisa isso como cana, com teor de açúcar ou sem teor de açúcar. Mas ainda, tudo que não vai para o consumidor final, é difícil você trabalhar uma marca sendo commodity. O free boy não, ele é um frigorífico, veio da junção de vários outros frigoríficos, tem o conceito aí deles de cooperados também, assim como tem a sadia, então compra de vários outros produtores. E aí ele criou a marca, que era do frigorífico, e colocou no ponto de venda. Isso, carne, é uma tendência que está acontecendo, mas ela vai para o ponto de venda. Ela é vendida no supermercado. Então, a pessoa tem a opção pela marca. Então, eu posso comprar desde uma marca free boy, uma marca marfrig, eu posso comprar até de produtores independentes, que hoje é uma outra tendência. Eu tenho um cliente também aqui, a VPJ, que já tem até hambúrguer, que ele fabrica e coloca no mercado, ele é um produtor. Então, para a carne que você colocou lá, dá para você fazer um trabalho de marca, e já está sendo uma tendência isso. Agora, se você produz cana, se você produz milho, é difícil. Eu já trabalhei, por exemplo, para a própria Sacata, que é uma empresa de sementes de hortaliças. Eles foram os precursores com aquele, o tomate cereja, o grape, sabe? Aquele pequenininho que parece uma uva, né? E eles quiseram colocar uma marca que a origem seria a Sacata daquela semente. Mas o que que acontece? O próprio produtor, a fazenda que produz, ela não vai colocar a marca da indústria, vai colocar o nome do produtor. Então, mas vai para o ponto de venda. Melão, principalmente fruta. Hoje já tem uma marca, né? Não é trabalhada a comunicação, como o carne está sendo trabalhado. Mas para outros segmentos, que diferenciação você vai fazer? A não ser que seja um conceito que, por exemplo, o próprio café do Cerrado, ele surgiu de uma associação de vários produtores, eles criaram uma marca e colocaram essa marca no mercado. Mas hoje, café é um produto fácil. Tem muitos, o que você vê, principalmente café gourmet. Você vai no supermercado hoje, você vê muito café fazendo a Matilde, café fazendo isso. Eles têm investido muito nisso. É um processo de maturidade. Eu acho que vai ter, para o que é possível entrar no segmento de consumo, você consegue posicionar, você consegue pôr uma marca. Alguns trabalham a divulgação. Você vê aí um próprio exemplo dos Três Corações, que ele começou só com uma indústria e agora ele já tem uma diversidade muito grande de produtos oferecendo. Já está num ponto que ele já tem máquina de café, vendendo também, concorrente do Nespresso. Então, aí eu acho que o mercado brasileiro, para isso, tem evoluído muito. A globalização, estava lendo recentemente, eu não sei se foi na exame, eu não lembro que revista que eu li recentemente, que as pessoas já estão cansando da globalização. Que cada vez mais elas querem produtos mais personalizados, eles querem... Mas, ao mesmo tempo, a globalização trouxe um pouco dessa cultura. Porque criar marca de carne é super comum nos Estados Unidos. Criar marca de frango é comum nos Estados Unidos. E até na Europa. Então, essa globalização trouxe os insights. Às vezes, por que não? Por que não? João, eu vou pegar a cara nessa última colocação e te perguntar, como especialista, que comparação que faz do atual estágio da comunicação do marketing no agro-brasileiro em relação a outros países? Como é que tu avalia isso? O que ainda se pode evoluir? Já comentou algumas coisas anteriormente. e no que a gente destaca? Acho que já é, por falar, bater no comum, a questão de que o Brasil é um dos maiores provedores de alimentos do mundo. O Brasil, até pela disponibilidade de terras, que ainda falta muito para a gente em tecnologia, a questão até que muitos ainda têm aquela... o preconceito, vamos até dizer, com transgênicos, saber o que isso vai causar daqui a 10 anos ou não. Tem toda essa... Mas a transgênia é uma necessidade até para que a gente possa realmente alimentar o mundo. Mas o que acontece com o Brasil, como eu falei para você, ele está muito na linha ainda de commodity. Falta para a gente, em relação a outros países, a questão de marca, a gente vê muito isso nos Estados Unidos, que isso também já está mudando muito. Há 20 anos atrás, uma das primeiras vezes que eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei impressionada que era uma empresa. Você chega numa fazenda, é uma empresa. Ela tem, mesmo sendo uma empresa familiar, mantida pela esposa, pelo filho, pelos irmãos, ou pelo... A família como um todo, eles têm todo o conceito de produção, pensando desde os custos de produção, desde a escolha da cultura que eles vão optar para saber se o preço de mercado está compatível ou não para a oferta daquele produto. Aí, eles têm tudo. Inclusive, você visitava as fazendas, eles entregavam, eles tinham receitas. Então, você... Eu visitei fazendas de carne, na época de pecuária até, eles tinham as receitas de como fazer aquele bife, que disputavam entre até as fazendas qual tinha o melhor tipo de carne ou não. Então, eles estão... Isso há 20 anos atrás. Eu sou filha de produtor. Nasci numa fazenda. A vida inteira eu morei numa fazenda. E meu pai é um produtor pequeno. E é uma coisa assim... Sempre não tinha essa cultura longe, mas muito longe de ter uma cultura como nos Estados Unidos. Uma pessoa que talvez tivesse o mesmo tamanho de área do meu pai tinha uma consciência de business, realmente, muito maior. Então, quando a gente fala que o Brasil está num processo de maturação, é até de conhecimento, é até cultural. A gente está nessa fase de formação, realmente. Que isso na Europa, até pela idade que eles têm, né? São bem mais antigos que nós. O próprio Estados Unidos, eles têm uma outra... Estados Unidos têm muita aquela coisa de capitalismo, né? Então, é realmente a consolidação do capitalismo. Como, o que eu vou produzir, que marca eu vou criar, como eu vou posicionar e por quanto eu vou vender. E para quem eu vou oferecer. Então, os Estados Unidos têm essa consciência muito forte. Europa trabalha, sim, na questão de produção, mas, ao mesmo tempo, ela quer muita qualificação. Tanto que é um dos maiores mercados consumidores de grãos que são sem transgênicos, né? Quer comprar o grão sem transgênia, realmente, para valorizar. Também, há muitos anos atrás, foi também a primeira vez... Também estou falando coisa de 20 anos, 15 anos atrás. Uma das primeiras vezes que eu fui para a Europa foi... Eu nunca tinha visto, em supermercado, que hoje no Pão de Açúcar é normal, a venda de marcas de... Seja o sítio, sem agrotóxico, produtos picados. Então, hoje, é uma coisa natural, até porque não se tem empregadas domésticas, não tem esse tipo de trabalho. Então, a facilidade, como isso, a necessidade de ter produtos fáceis, era muito pertinente, né? Mas, já se tinha isso. Já se tinha a marca da fazenda produtora, no hortifruti, que você... O ovo, tudo isso tem. Então, eu acho que a gente está nesse processo. Eu acho que a Sadia foi uma das primeiras que começou com a questão do frango, ter a marca dela, com as granjas, né? Que começou muito forte isso. E ela foi o que realmente diversificou para os embutidos. Ela usou a cadeia da carne, realmente. Tanto que, hoje, a BRF está aí como uma das líderes, exportando para a Ásia, exportando para a Europa, Arábia, todos esses outros países, até. Porque ela já se posicionou com isso. Agora, muito aqui de dentro, a gente ainda está muito commodity, muito grão, muito... A gente não oferta o que tem maior... Não oferta um valor agregado. Uma marca de café, realmente. Essas coisas, sim. Eu acho que tem essa diferença. E do ponto de vista do publicitário, especificamente, que particularidades, peculiaridades você vê nessa relação em relação a outros mercados? Segmentos? É, outros segmentos da publicidade. Olha, eu vou falar a verdade. Que é aquela coisa assim... Quando a gente vai num cliente, a gente sempre se valoriza porque a gente tem o conhecimento do mercado agro. Mas, a verdade mesmo, eu acho que não tem diferença nenhuma. Assim como eu penso, eu tenho que pensar o produtor como um consumidor, eu tenho que pensar no produto para quem que eu vou vender, como eu vou posicionar, qual é a necessidade que esse mercado está tendo, que nicho que eu vou trabalhar, que tipo de comunicação eu vou usar, não tem diferença nenhuma. É o mesmo fator. É a mesma coisa que você falasse assim para mim, mas Simone, como é que trabalha uma agência especializada no mercado financeiro? Ela tem a linguagem, mas uma agência, ela nunca pode ser... Eu comecei o meu negócio, eu era praticamente exclusiva do agronegócio, mas eu nunca quis ser exclusiva no agronegócio. Foi uma necessidade. E aí a tendência foi a diversificação. Por quê? O agronegócio, quando eu falo em programas de relacionamento, eu falo do corpo a corpo, das ações realmente, ele está anos luz do mercado de um consumo de produtos sabão e pó, ou qualquer outra coisa assim. A questão de segmentação, a questão de regionalização, o agro é muito forte. Ao mesmo tempo, o agro, ele ainda não tem um conhecimento de um mercado de massa. Se você for pensar, o milho é mercado de massa, soja é mercado de massa. Ele ainda não tem isso. O que o consumo tem? Se a gente for pensar o varejo, essa experiência. Então, uma agência, ela tem que ter essa diversidade, porque um alimenta o outro. A gente usa muito... Eu tenho clientes como a Dow, clientes como a Merial, a Prodoquímica. Eu tenho muita coisa que eu uso nesses clientes, que eu aprendi nas lojas Elo, que eu aprendi com os distribuidores da Scania, que são clientes nossos. Então, essa soma... E já usei muito o inverso também. Essa soma é que faz esse crescimento do mercado, que eu acho que é o... Seria hipocrisia até falar em reserva de mercado, querer ser especialista só. Eu não concordo com isso. Eu concordo que qualquer profissional, ele tem que se alimentar de diversas fontes, para que ele realmente possa apresentar um trabalho consistente. não ser o único... Assim como eu não acredito que foi uma tendência que eu peguei muito forte no agro, houses. Na minha época, 20 anos atrás, tinha muito... Eu trabalhei numa house. O que acontece com um profissional voltado para uma house? Ele só vê aquilo, só pensa naquilo. Eu pensava em milho 24 horas na minha vida. E você vê que isso é uma coisa que cada vez está acabando. As empresas tinham muito house e acabaram. Você está vendo até um próprio pão de açúcar hoje, querendo acabar com uma PA. Outro cenário que a gente vê que é muito diferente a gestão, as casas Bahia, ela não tem uma house. A Young montou uma estrutura dentro das casas Bahia para fazer a gestão de conta. Há reciclagens desses profissionais. Há alternância entre esses profissionais até para que possa se gerar um conhecimento de varejo, volta para um conhecimento de branding interno dentro da Young. Toda essa diversificação é que faz o crescimento até do profissional da marca. Não aquela coisa que foi... Olha, na época em que eu comecei, a Grosseries tinha house, a Pioneer tinha house, todas as empresas tinham house. Era uma coisa cultural até naquela fase. E hoje, isso já está até provado que não dá certo. Entendo com essa perspectiva, então, você acha que a formação que o profissional de propaganda que você recebe hoje é adequada para essa realidade, já que não tem diferença? Ou seria importante que esse profissional fosse inserido de alguma forma, se criasse uma familiaridade um pouco maior com essa realidade? É que o Brasil, como você mesmo falou, é um dos maiores produtores do agro no mundo. Eu acho que é uma coisa assim... Não existe uma formação conclusiva. Na verdade, o que uma universidade te dá são os parâmetros básicos de conhecimento. Você vai desde o perfil do próprio estudante, onde ele vai buscando as áreas que ele tem mais afinidade ou não, e ele vai pesquisar. Não tem como você dar uma formação completa, porque você não sabe o que é aquele estudante, que área que ele vai querer ser. É como na medicina. Ele fez medicina. Você não sabe depois se o cara vai ser dermatologista, se o cara... Em publicidade tem muito isso. Você tem não só a diversidade, vamos falar de segmentos que você pode atuar, como também um cara faz uma faculdade, ele pode ser mídia, ele pode ser produtor, ele pode ser atendimento, ele pode ser planejamento. Tem diversas outras opções. Então, cada vez que entra um profissional aqui, o que a gente busca é... Eu também já caiu esse preconceito muito que o nome e o sobrenome da universidade. Eu já vivi muito isso. Eu já quis muito profissionais de tal universidade, de X outra universidade. Não que eles não tenham um valor, porque a gente vê o perfil das universidades, eles buscam, por exemplo, tem universidade que ela tem mais uma vocação para varejo, outra que ela tem uma formação mais acadêmica, ela tem... É um mix com isso, mas o que faz a diferença mesmo é o estudante e depois o profissional. Nessa pessoa, eu recebo aqui, você vê a vontade, a predisposição, a curiosidade, o interesse dessa pessoa. É quase que uma fome da alma dele, né? De crescimento e de evolução. A gente vê muito isso. Então, não tem como você exigir de uma universidade uma formação específica para alguma área. Então, o que eu vejo muito... Eu já passei... Olha, eu não sei numerar para você quantos profissionais já passaram ao longo da nossa história de 20 anos de agência, mas foram inúmeros. Cada um, eu sei que, de uma certa forma, eu formei de algum jeito, através da experiência, através da prática. Muitos prosperaram, progrediram, evoluíram. Muitos ex-funcionários dos nossos são gerentes de muitas multinacionais, de outras lojas, assim, mas... Vai dele. O que é o meu papel, até como uma agência, quando eu recebo um recém-formado, ou recebo até mesmo um estagiário, é trabalhar na formação dele. E aqui ele vai ter a prática, que é onde... Eu tenho pessoas, por exemplo, a primeira coisa que eu faço quando entra um recém-formado é que eu ponho ele num dia de campo, pra ele conhecer realmente o que é um campo, o que é uma fazenda, o que é um produtor, o que é um pé de milho, porque eu já peguei muitos aqui de São Paulo, que às vezes não sabe a diferença, às vezes até de uma cultura pra outra, e vai fazendo parte desse processo de evolução dele. Mas depende muito realmente do empenho e da dedicação desse... É o que faz a diferença. Bom, pra gente encerrar, Simone, eu queria pedir pra fazer uma... delinear o que seria a tua perspectiva pra esse mercado da comunicação e do marketing no agro pros próximos anos, que tu vislumbra no Brasil. E, como eu disse pra você, o Brasil, ele está nessa área num processo de evolução constante. Então, eu acho que um... essa área, vamos falar de comunicação, ela tem condições de prosperar ainda mais, porque se a gente está numa fase de início de conscientização, muitas empresas nunca tiveram... nunca trabalharam o marketing, nunca trabalharam a marca, nunca... não tinham nem conscientização da necessidade de fazer isso. O mercado competitivo interno te obriga cada vez mais a fazer isso. O mercado competitivo externo te obriga a fazer cada vez mais isso. Isso é uma coisa... Eu não quero dizer que é uma cultura recente, não. Se eu já estou no mercado há 20 anos, isso já existe muito antes de mim. Eu lembro de campanhas quando eu era criança, como eu falei pra você, desses, né, do algodão, do beija-flor, é uma coisa... E Vomec, eu lembro que quando eu ganhei a conta de Vomec, eu liguei pro meu pai pra falar, você não sabe pra quem que eu tô trabalhando? Eu tô trabalhando pro Vomec, né, que é uma grife. Então, isso existiu muito antes até de mim. Mas, é como se fosse uma lapidação, um aprimoramento. Há cada vez mais, o mercado evolui, cada vez mais, há uma necessidade de novos formatos de comunicação. Hoje, você tem aí a própria plataforma de web que faz com que... Nós fizemos uma campanha, foi o lançamento de PowerCore, que nós propusemos pra Dow fazer uma ação através... Fazer um aplicativo, né, através do iPhone. A primeira coisa que o gerente pegou foi assim, Simone, o produtor não vê isso. O produtor não fica colocando, não vai colocar um aplicativo, é outro mundo. Aí, graças à ousadia desse cliente, ele pegou e falou assim, não, isso daí eu tô achando que é paradigma. Vamos testar. A penetração desse meio de comunicação, a web integrando... Eu lembro que eu falei pro Vitor, né, esse meu cliente da Dow, eu falei assim, Vitor, ainda bem que você rompeu esse paradigma seu da sua cabeça. Então, a gente está rompendo paradigmas, estão havendo cada vez mais novos formatos de comunicação, o produtor tá evoluindo, a gente já tem muitos negócios no agro que já tá na terceira geração. Nós temos aí líderes de 40 anos à frente de usinas, à frente de fazendas de pecuária, à frente de empresas, vamos chamar até as fazendas, produtoras de soja, que abastecem não só o Brasil, mas o mercado externo também. A gente vê cada vez mais, como eu falei pra você há 20 anos atrás, eu conheci a Bolsa de Chicago, eu falava assim, nossa, o Brasil era uma coisa muito longe, hoje não, o mercado futuro que a gente trabalha no agro é uma realidade, hoje existem negócios com soja verde, com o boi futuro, negócios das empresas, elas já fazem esses negócios com produtores pensando no mercado futuro. Então a gente já está indo, amadurecendo para o lado financeiro do negócio, para a parte estratégica, para a parte de comunicação, para tudo. Eu acho que cada vez vai estar muito melhor para a gente.